No dia 25 de junho de 1997 morria o oceanógrafo, explorador, conservacionista, documentarista e cineasta francês Jacques Yves Cousteau. Também conhecido como Capitão Cousteau, ele foi pioneiro na luta pela conservação marinha, e era um apaixonado pelos mares. Nascido no dia 11 de junho de 1910, em Gironda, na França, Cousteau inicialmente se interessou pela aviação naval. Foi aluno do prestigiado College Santa Nislas e da Escola Naval, onde se graduou oficial de artilharia. Porém, um acidente automobilístico colocou fim à carreira na aviação naval, e desta maneira, ele começou a se interessar pelo mar. Em 1950, Cousteau fundou a Campanha Oceanográfica Francesa e alugou o barco Calypso, que foi transformado em um laboratório marítimo para a exploração dos oceanos. Cousteau transmitiu sua mensagem sobre a conservação marítima para pessoas no mundo todo por conta dos mais de 120 documentários para a televisão, além de 50 livros de uma fundação para a proteção do meio ambiente com mais de 300 mil membros. Depois de uma vida inteira dedicada à defesa e conservação do mundo marinho, ele morreu em Paris, aos 87 anos, vítima de um ataque cardíaco.